Gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei visando a regulamentação das carretas que circulam aqui no perímetro urbano da cidade. Esse projeto visa regulamentar a circulação e o estacionamento desses veículos que têm ocasionado inúmeros transtornos em bairros da cidade. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, devido à quantidade de carretas e muita com excesso de peso, tem comprometido o asfalto em muitas ruas, bem como em vias não pavimentadas também, principalmente nesse período de chuva. Um projeto está sendo elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e pela Diretoria de Trânsito com detalhes de como será a restrição de carretas no perímetro urbano da cidade. Hoje o município não tem uma lei que proíbe. Agora nós estamos com um projeto que é o multinalitário. Dentro desse projeto a gente vai conseguir trabalhar em cima da proibição do tráfico nas vias urbanas. Então a gente já está trabalhando isso junto com o Flávio, nosso diretor de trânsito, vendo as legalidades para que não aconteça. Uma vez que nem em Vila Alegre. Hoje a gente está recapiando a Ponta Porã. Ali é um caos. Na época de chuva as carretas ficam trafegando ali. Aí elas saem do Vila Alegre e entram na antiga Ponta Porã e vira aquele barreiro, causando acidente, motoqueiro freia, escorrega e aí por diante. Aqui na antiga Avenida Ponta Porã, por exemplo, a Prefeitura chegou a instalar placas de sinalização com a proibição do estacionamento de carretas. Mas os motoristas arrancaram as placas e hoje estacionam normalmente esses veículos de grande porte aqui no local. Segundo o secretário, além de circular em vias que não deveriam, estacionam em locais inapropriados. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, informou que não existe uma lei municipal com restrição para essas carretas, com exceção da Ponta Porã, que tem placas com a proibição. No projeto que está sendo elaborado, haverá regras para circulação e estacionamento desses veículos. A dona de casa, Maria José, mora no bairro Jardim Alvorada há 40 anos. Na região em que ela mora, próximo à antiga Mabel, bem na entrada de Três Lagoas, nas imediações da Avenida Ponta Porã, a situação é crítica devido à falta de infraestrutura, aliada às carretas que transitam e estacionam pelo local. As ruas sem asfalto e com acúmulo de água de chuva, deixam os problemas mais evidentes. Dá trabalho, né? Mas é o serviço deles, né? Tem um monte de transportador aqui. Eu acho assim, aqui no nosso bairro, como já é uma entrada da cidade, é bem abandonadinho, bem abandonado. Ninguém dá muita importância para cá, não. Você vê as ruas, não tem asfalto, colocaram os esgotos que vão asfaltar, mas já está com... vai fazer dois anos já. Vira um lameiro só aqui. Ninguém passa, assim. De a pé é uma luta para passar. Minha mãe é cadeirante, para mim não sair com ela quando chove. E é difícil. Ali na minha rua mesmo, esses dias que você não vê, agora está bom, agora está bonita aqui a rua. Mas uma semana atrás não dava para andar de jeito nenhum. O pedreiro generino José dos Santos mora no bairro há mais de 30 anos. Ele também sabe das dificuldades em que as ruas ficam neste período do ano e com o excesso de carretas transitando pelas vias, a situação só se agrava. É complicado, né? É igual eu falei para você, tem vez que o tumulto é demais de carreta. Mas estrovar a gente aqui não estrova não. Agora o problema é quando, por exemplo, essa rua dali que faz lama demais, aí atrapalha, atrapalha bastante, porque as atolas, né? Não tem nem... a gente, por exemplo, nem passa por ali. Porque é barro demais. Está muito feio o negócio aí. Então, vamos lá.